O comportamento de Jesus, onde ele passava, aquele lugar não era mais igual. Fala líder, seja bem-vindo. No vídeo de ontem eu falei sobre entregar mais do que você foi contratado a fazer. Então se você não assistiu o vídeo de ontem, volta aqui um vídeo atrás e assista. E no vídeo de hoje eu quero complementar um pouco disso, falando do comportamento de Jesus que nós podemos utilizar nos dias de hoje para sermos líderes 360 mais eficazes. Afinal de contas nós estamos falando de um cara que fundou o cristianismo há mais de 2 mil anos atrás e que ele tem seguidores pelo mundo inteiro a custo zero, sem a pessoa receber nada em troca. Por isso é importante falar sobre o comportamento de Jesus. O que nós vamos fazer? O que nós podemos reaproveitar nos dias de hoje? Para falar um pouquinho disso, do que é essa obra grandiosa que Jesus fez, eu quero aproveitar a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 20, que diz o seguinte O que quer dizer essa palavra? O que quer dizer essa comparação que Jesus faz é impossível depois de colocar fermento em três medidas de farinha e fazer mexer tudo isso, a farinha fica igual. O comportamento de Jesus onde ele passava, aquele lugar não era mais igual. Ele passava e ele atendia as pessoas, ele recebia os doentes, ele cuidava das viúvas e aquele lugar não era mais o mesmo. As pessoas ficavam movidas e mexidas com aquilo que ele fazia. E mesmo que ele não voltasse mais naquele lugar, a obra de Deus acontecia. E o seu reino começou a ser construído. Líder 360, o que isso tem a ver com você? Aonde você passa não dá mais para ser igual. O que as pessoas veem em você não dá para ela desver mais. O que elas percebem na sua liderança tem que ficar impactado para o resto da vida, durante a caminhada dela de crescimento? Aquilo que você desenvolve, aquelas pessoas que você impacta, aquilo que você constrói, não dá para ser mais o mesmo, porque você acabou de colocar fermento no meio da farinha. Você acabou de implementar o seu conhecimento na vida das pessoas. Você acabou de deixar um rastro do seu legado. Que sal seu rastro dure dois mil anos, mais de dois mil anos, como dura o cristianismo. Eu só estou falando isso tudo para que você possa ter atenção ao como você tem se apresentado às pessoas. Recentemente eu falei para uma líder e disse para ela assim, Ah, estava pesquisando aqui no seu Facebook e olha essa foto. Essa é uma roupa que eu me arrumei para uma festa. O que te impede de ser assim, arrumada, perfumada, no dia a dia, junto com as pessoas. Um dos grandes ensinamentos é de que quando jejuares, se perfume, coloque um sorriso no rosto para que os seus inimigos não percebam que você está fazendo abstinência de alguma coisa. E ninguém perceba. E você faça isso justamente para o seu crescimento, o desenvolvimento pessoal e o crescimento das pessoas que estão ao seu redor. Essa é uma prática. O jejum leva as pessoas a terem melhores resultados de autoconhecimento para o cristão. Estou falando que você tem que fazer isso. É só um exemplo. Esse exemplo eu quero transformar ele para a liderança 360. Todo líder 360 tem que estar perfumado. Bem aparente. Porque ele é fermento no meio da farinha. Você é luz dentro do ambiente da sua empresa. Não importa como as pessoas estão vivendo dentro dessa empresa. Você é luz ali dentro. Você deve, então, transformar e deixar o seu legado bem resolvido. Faz sentido isso? Você concorda com isso que eu estou falando? Se isso faz sentido, por favor, deixa seu comentário aqui embaixo. Compartilha comigo. Qual é o seu pensamento sobre isso? E, às vezes, o pequeno comportamento. Você vai ser fermento se você, mulher, passar um batom no rosto. Homem, se você pentear o seu cabelo. Se você disser bom dia para as pessoas que estão ao seu redor. Se você, num momento de grande turbulência, grande conturbação, você manter a serenidade. Ser íntegro, responsável. Que você delegue a responsabilidade a cada pessoa também. A partir desse momento, você está sendo fermento na farinha. Você está sendo luz. Você está sendo um líder 360 dentro da corporação, dentro da empresa que você atua. Obrigado por você estar comigo até agora. Você tenha um abençoado domingo. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. Ah, não esquece de compartilhar esse vídeo, hein? E aí E aí E aí E aí